Até agora, fazer uma compra online é assim. Você entra no Buscapé e pesquisa o melhor preço. De lá vai para o site da loja, coloca o produto no carrinho e digita o CEP para calcular o frete. Aí tem que se logar ou fazer o cadastro com dados pessoais, endereço, interesses, formas de pagamento. Ufa! Depois confirma tudo e finalmente consegue comprar. Se for comprar em outra loja, tem que fazer tudo de novo. Isso nunca é bom, então a gente resolveu te ajudar. Com o botão Comprar Agora, você se cadastra uma única vez para comprar onde quiser. É só escolher a melhor oferta, clicar em Comprar Agora e pronto! A loja recebe seu pedido e entrega na sua casa. Comprar Agora, mais um recurso do Buscapé para te ajudar a fazer a melhor compra.